Oi gurias e guris! Finalmente trouxe o segundo vídeo da série Dicas de Maquiadora e hoje o tema foi super ultra mega pedido que é o tema sobre kit pra iniciantes, kit de material pra iniciantes Esse vídeo não vai ser tanto voltado pra marcas de produtos e sim o que realmente é necessário pra iniciar na carreira o que vocês precisam, quantidade de produtos, tonalidade de produtos, coisas do tipo Eu não sei ainda se esse vídeo não vai ser dividido em dois porque provavelmente ele vai ficar muito extenso porque é muita coisa pra bordar Então muito provavelmente teremos dois vídeos, parte 1 e parte 2 sobre esse kit essencial pra quem tá iniciando aí na maquiagem Então vamos começar esse vídeo falando sobre a limpeza e preparação da pele Tem dois produtinhos essenciais que eu não dispenso pré-maquiagem que é uma loção de limpeza e um tônico facial É a limpeza L'Oreal Express Eu vou deixar a fotinho dela aqui porque eu acabei deixando a minha maleta em casa porque eu voltei de viagem de Florianópolis e acabei esquecendo de trazer aqui pra ateliê Então vou deixar aqui a fotinho E ela é como se fosse mesmo um creminho que vai ajudar a tirar todas as impurezas da pele Ela é tanto pro rosto quanto pra região dos olhos Lógico que se acontecer de tu for maquiar uma cliente que está maquiada tipo com rímel ou lápis Primeiro tu vai ter que fazer a limpeza dos olhos com demaquilante bifásico e fazer o restante da limpeza da pele com esse produto Pra fazer a limpeza vocês vão precisar de algodões Eu sempre uso aqueles em formato de disquinho que eu acho que facilita bastante a aplicação E após a limpeza da pele eu aplico um tônico facial também com o auxílio de um algodãozinho de disco O tônico facial que eu uso, Urias, é o da Mary Kay Por quê? Porque ele não contém álcool e ele não contém óleo Então ele é pra todos os tipos de pele mesmo O que eu aconselho vocês é sempre evitarem adstringentes Porque eles são produtos que são muito fortes E uma coisa que a maioria das pessoas não sabe Adstringente pra pele oleosa quando tu aplica na pele Ele realmente deixa a pele mais modificada, tira oleosidade Só que tirando toda a oleosidade da pele Com o passar das horas a pele vai sentir necessidade de produzir mais óleo E vai acabar produzindo muito mais oleosidade Então por isso eu não uso produtos com álcool, não uso produtos adstringentes Ele vai dar aquela tonificada na pele Ele já dá uma hidratada na pele também, deixa a pele mais viçosa O hidratante facial Gurias, eu confesso pra vocês que eu não tenho o hábito de usar hidratante facial nas minhas clientes Porque eu acho bem complicado de acertar o hidratante pro tipo de pele Cada pele reage de uma maneira diferente Então eu procuro evitar o uso do hidratante Eu só uso o hidratante em pele que é realmente visivelmente muito seca Que é aquela pele que já está esbranquiçada, que está escamando Então é a pele que realmente precisa da hidratação Porque senão a base não vai ficar legal Porém, isso é uma opinião pessoal minha, tá? Gurias, isso não é uma coisa que vocês tenham que seguir Eu acho essencial hoje em dia usar o primer facial Eu não consigo considerar uma maquiagem que não leve primer facial Uma maquiagem profissional Os primers que eu mais uso são o da Mary Kay, da Indicitoque e o da Revlon O da Revlon é perfeito pra peles que são bem oleosas Ele deixa a pele super modificada O da Indicitoque e o da Mary Kay eu costumo usar pra peles que são mais sequinhas e peles maduras Mas vocês não precisam ter uma variedade de primers Tendo um primer já é o suficiente Agora vamos pra uma das maiores dúvidas que são as bases Nós temos aí inúmeras marcas de inúmeras tonalidades no mercado Eu confesso pra vocês que eu uso muito mais bases já com efeito matificado Porque daí eu quase não uso pó Eu gosto dessas bases com efeito mais mate também E o que é essencial pra quem está começando É ter, deixa eu colocar aqui, três tonalidades no mínimo de base pra ser usada Uma bem escura, uma intermediária e uma clarinha Eu vou mostrar aqui pra vocês, por exemplo Ó, vou dar um exemplo pra vocês Essa aqui é uma clarinha, essa aqui é uma média e essa aqui é uma escura Tendo tonalidades de cores assim Vocês vão fazendo misturinhas com as bases e vão criando as cores que vocês precisam Então você não precisa começar tendo um bilhão de bases Sendo, sei lá, 20 tons de bases, não tem porquê Fica tranquilo se tu tá iniciando na carreira Não vai gastar todo o dinheiro que tu tem só em base Compra três tonalidades de uma base que seja boa E o corretivo, gente Funciona da mesma maneira que a base Tu não precisa começar trabalhando com uma variedade enorme de corretivos Tu pode comprar um corretivo claro, médio e um escuro Tem várias marcas também legais Gosto muito dos corretivos líquidos do Boticário, da Mary Kay, da Natura, da Tracta São corretivos todos com uma cobertura muito boa Eles cobrem muito bem a maquiagem Mas o que eu mais amo, Guria, são as paletinhas da Criolã Que infelizmente aqui no Brasil são bem caras Aqui elas custam uma fortuna Eu tenho uma paleta de 12 cores Que tá velhinha, já tá na hora de comprar outra Tô com algumas coisas acabando Tem opções de trio Tem com seis cores, com 12 cores, com 24 cores Eu acho desperdício comprar acima de 12 cores Seis cores já é super usável Assim, vocês vão usar muito E vocês também podem fazer misturinhas Então pode pegar uma cor mais clara, com uma cor mais escura E ir fazendo as misturinhas que vocês precisam Tendo essa paleta de corretivos da Criolã Vocês não vão precisar dos corretivos coloridos Que são aqueles camufladores Porque essa paleta em específico da Criolã Ela é pra camuflagem mesmo Então ela vai cobrir tudo Melasma, vitiligo, tudo que vocês imaginarem Comprando no Brasil uma de 12 cores Acho que custa hoje em dia uns 550 reais Mas comprando de fora Trazendo de fora uma marca alemã Vocês vão pagar em torno acho que de uns 250 mais ou menos Eu acho barato Pra ser uma paleta de altíssima qualidade Super profissional e contém 12 cores Pó facial, gurias Não precisa ter também trocentos pós faciais Eu só uso dois, tá? Os dois são translúcidos Só que um é translúcido clarinho E o outro é translúcido amarelado O translúcido clarinho é o que eu mais uso Ele dá certo assim em todos os tipos de pele Ele não adiciona cor Ele é só pra dar acabamento na maquiagem Pra fazer a maquiagem durar mais tempo Pra tirar o brilho da pele Ele não adiciona cobertura e nem adiciona cor E o pó translúcido amarelado Ele serve pra peles mulatas e negras Se vocês usarem um pó translúcido clarinho Numa pele super morena Essa pele vai ter tendência a ficar cinzentada Então por isso que tem que ter um clarinho E um amarelado Uma coisa que é essencial na maquiagem É vocês terem um bronzer Ou um pó espacial escuro Dessa vez com cor Ou um blush opaco escuro Pra fazer o contorno do rosto Porque afinal quando a gente aplica a base A gente tapa tudo Inclusive as sombras naturais do nosso rosto E a gente precisa adicionar contorno ao rosto Senão vai ficar com aquela cara totalmente sem graça Uma dica super legal Pra vocês não saírem gastando dinheiro com contorno É vocês comprarem um pó facial escuro Não que seja assim ó Mega ultra marrom escuro Mas um marrom de médio pra cima Que ele vai dar certo também na maioria das peles E tenha um bem escuro pra peles negras E tu vai utilizar esse pó pra fazer o contorno Se tu não quiser investir num pó Tu pode usar até mesmo uma sombra marrom opaco Uma sombra de olhos pra fazer o contorno Tudo é adaptável na maquiagem Vocês podem usar blush como sombra Blush como contorno Sombra como contorno Pó escuro como sombra Então tudo dá pra adaptar E o blush? Bom, vocês podem começar com apenas uma cor de blush Que eu aconselho que seja Um tom mais pêssego, mais coralzinho Que é o mais utilizável assim Que dá certo na maioria dos tons de pele Mas pra tu ter um kit mais completo Tu pode adquirir um mais bronzeado assim Pra peles mais morenas Um pêssego e um rosadinho clarinho Assim, nada daqueles rosas super cheguei Eu pelo menos não gosto Então tu não precisa também ter uma variedade enorme de blushes Pra começar Tendo um já tem que abrir um baita galho Mas acho bem legal ter pelo menos três opções de cores E eu particularmente gosto bastante dos blushes que são mais acetinados Que tem um pouquinho de brilho Porque ele já ajuda também a dar aquele glow na pele Mas se vocês quiserem blushes mais coringas Procurem por blushes opacos E depois se tu quiser adicionar brilho É só passar um pouquinho de iluminador facial por cima do blush Pra finalizar os produtos de pele É de extrema importância Vocês terem um iluminador facial A maioria das maquiagens que eu faço Eu utilizo iluminador facial Eu só não tenho o costume de utilizar Quando é maquiagem pro dia E eu acho que o iluminador facial é essencial Porque ele dá aquele glow na pele Ele traz aquele brilho lindo Que vai ficar bonito nas fotos Fica lindo pessoalmente também Então, invistam num iluminador facial Tem várias marcas baratinhas no mercado Que são boas Se tu não quer investir num iluminador facial Tu pode usar uma sombra cintilante Sem muito brilho Aquela sombra mais acetinada Pra usar também como iluminador facial Como eu disse, tudo é adaptável Então tu não precisa sair comprando uma batalada de produtos Logo no começo Limpeza de pele, tonificação, base, corretivo Pó, blush, iluminador Então esses são os produtos, gurias Que eu acho assim, mais essenciais Voltados pra pele, é claro Pra quem tá iniciando na carreira E tá montando o seu kit de maquiador Então esse foi o vídeo de hoje, gurias Espero muito que vocês tenham gostado Não fiquem preocupadas Que logo em seguida Eu já vou soltar a parte 2 do vídeo Que é a sequência de produtos Pra região dos olhos E produtos de finalização Se vocês gostaram desse vídeo Clica no gostei Que isso é muito importante Pra ajudar a divulgar o canal e o vídeo E se inscreve aqui no canal também O botãozinho tá aqui embaixo É só clicar e se inscrever, tá? Aproveita e deixa também aqui embaixo Sugestões pros próximos vídeos dessa série Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau